Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Depois da luta relâmpago entre Kleber Bambam e Popó, houve muitos burburinhos nas redes sociais. E quem desafiou o campeão Popó foi simplesmente Vitor Belfort. Ele, que é um lutador com passagem pelo UFC e que tem muita história no mundo da luta, irá desafiar o Popó a ver se o grande campeão de boxe irá topar esse desafio. Informou ao grupo maior joalho Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante. Primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br